Olá ARMYs, tudo bem? O BTS entrou recentemente em pausa como grupo, mas se tem uma coisa que eles desconhecem é pausa. É tanta coisa acontecendo, é tanta coisa em torno desses meninos, os ARMYs que acharam que a saudade iria bater, que eles iriam desaparecer por muito tempo dos holofotes, se enganaram, e se preparem porque vem muita coisa ainda pela frente, e uma coisa é certa, aposentar o colete jamais. A bomba começou a explodir, e a notícia quentinha do trabalho solo do BTS já está entre nós. J-Hope será o primeiro integrante do BTS a ter atividade solo após a pausa do grupo, e os alarmes estão disparando para os ARMYs. Em 26 de junho, foi confirmado por sua agência Hybe, que revelou o título original do primeiro álbum solo do J-Hope. A notícia chocou os ARMYs, que imediatamente inundaram plataformas como o Twitter, para mostrar o seu apoio e entusiasmo por este novo projeto dos ídolos. Apesar de algumas semanas atrás os ARMYs terem vivenciado momentos de angústia após o BTS anunciar sua pausa temporária como grupo, as coisas parecem melhorar, já que os trabalhos individuais dos integrantes estão se tornando realidade para iniciar o capítulo 2. J-Hope será o primeiro a realizar suas atividades individuais, e terá o lançamento de material musical antes da sua participação no Lollapalooza em Chicago. J-Hope, Jack in the Box Esse é o título do primeiro álbum a ser lançado como projeto solo do J-Hope. Pelo inverso, BTS confirmou que encerra um capítulo em sua história para priorizar as atividades solos dos integrantes. J-Hope será o primeiro integrante do BTS a iniciar essa nova jornada e lançar o seu álbum solo, que para ele é quebrar o molde e crescer ainda mais. E quando o álbum do J-Hope será lançado? Junto com um vídeo teaser para o álbum Jack in the Box, foi confirmado que o J-Hope vai estrear uma nova música solo em 1 de julho de 2022, às 1h, em horário da Coreia do Sul, e 1h da madrugada, no Brasil, enquanto as outras músicas do álbum chegarão no dia 15 de julho, do mesmo horário. J-Hope, já dentro do espírito do seu novo capítulo, já fez algumas mudanças em sua descrição no Instagram. Após o anúncio do seu primeiro álbum solo, J-Hope decidiu mudar suas redes sociais em promoção de Jack in the Box. É assim que está a nova descrição do rapper no Instagram. Em que ordem os integrantes do BTS debutarão como artistas solo? Após a estreia do J-Hope, espera-se que Yonggi seja o próximo a lançar material individual. De acordo com Jungkook, ele seria o próximo a estrear, seguindo o trabalho solo do V, Nanjion e Jimin, enquanto Jin será o último de todos. J-Hope já deu amostras lindíssimas de sua criatividade na mixtape de 2022, Hope World, no qual a cantora Baek Ji participou com a música em inglês, espanhol e coreano. Agora ele fará um trabalho completo e espera-se que Yonggi e Jungkook anunciem o seu debut solo em breve. Se preparem, porque vai ser um trabalho de mestre. No comunicado postado no Ivesse, a HYBE esclarece mais uma vez que apesar do foco em atividades individuais, o BTS não está fazendo um hiato como grupo. Gostaríamos de anunciar o lançamento de Jack in the Box, o álbum solo de J-Hope. O BTS virou a página de seu novo capítulo, ao longo do qual os integrantes realizarão harmoniosamente suas atividades em grupos e individuais. J-Hope será o primeiro integrante do BTS a iniciar essa nova jornada e lançar o seu álbum solo. J-Hope está literalmente na caixa nas fotos do teaser do álbum Jack in the Box. Confira! Já sabemos que quando o assunto é BTS, nada é por acaso e eles sempre nos dão aquele spoiler. BTS está há anos luz na nossa frente e tudo o que eles fazem parece que já foi planejado há séculos atrás. E como não podia ser diferente, trouxe aqui os spoilers desse novo álbum do J-Hope. Um fã de olhos de águia notou que quando Jimmy supostamente entregou a aparição de J-Hope no Lollapalooza, o J-Hope estava convenientemente vestindo uma camisa com Jack nela. Coincidência ou spoiler? Outro possível spoiler aparece no encarte de Blue Side. Nele podemos ver claramente a figura do brinquedo Jack in the Box, um spoiler com anos de antecedência e nós aqui, como sempre, desempenhando nosso bom papel de ARMY. E os fãs também apontaram que pelo fato de Jack in the Box ser lançado antes do Lollapalooza, o J-Hope poderá apresentar suas novas músicas. ARMY, vocês estão prontos? Tá difícil, mas vamos manter o foco, pelo menos vamos tentar. A cada dia que passa, nos aproximamos do próximo álbum e para nossa sorte. Parece que J-Hope também entende nossa situação e no Instagram, ele se encarregou de compartilhar o seu primeiro conjunto de imagens do teaser e todas são peculiares. Adornado em um terno chique, o cantor pode estar parecendo elegante, como sempre, mas dicas sutis relacionadas ao seu álbum são muito evidentes. Considerando como seu álbum solo é intitulado Jack in the Box, o primeiro é o boné do Coringa e o segundo é a sessão de fotos sendo feita literalmente em uma caixa. De acordo com o comunicado oficial da Hybe, o título do álbum representa suas aspirações de quebrar o molde e crescer ainda mais. Quem está animado para ver como o J-Hope inicia sua jornada como artista solo? Esse álbum terá a versão física, que está em pré-venda no Iverse Shop, com fotocards, um cardholder e um QR card, que possibilita o acesso ao Iverse álbum. Não terá um CD físico e nem photobook físico, mas com o acesso do QR card, será possível ter acesso a fotos exclusivas e escutar as músicas do álbum no Iverse álbum. A pré-venda iniciou hoje. Está no valor de US$ 9,75, que equivale atualmente a US$ 51,00, mas o álbum estará disponível para reprodução em qualquer plataforma digital a partir do dia 15 de julho, seu dia de lançamento. 27 de junho, hoje, pré-venda do álbum físico. 1 de julho, single das plataformas musicais. 15 de julho, lança todas as músicas do álbum nas plataformas. 29 de julho, lançamento do álbum físico. O que vem dentro do álbum físico? 1 cardholder, 1 aleatório de 2 tipos, fotocard A, 1 tipo, fotocard B, aleatório 1 e 2 tipos, QR card, que é o guia do usuário para ter acesso e ouvir as músicas do álbum online. Lembrando que não tem CD ou photobook. O QR card tem um QR code que se usa para acessar o álbum digital pelo Investe Álbum. Todos concordamos que a expectativa está no teto neste momento, certo? Considerando o sucesso global que Hope World foi, não temos motivos para pensar que o seu novo álbum seria menos do que um sucesso absoluto. Armis, o vídeo foi esse. Nos conte aí nos comentários como está a ansiedade e as expectativas para os trabalhos solos. Não deixe de nos apoiar com seu like. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.